Eu sou mãe da Rebeca, da Sara e da Clara. Mas à medida do que o filho vai demandando da gente, eles nascem, a gente vai começando a estabelecer esse relacionamento e a gente vai descobrindo o que é ser mãe dessa criança. E eu sou mãe de três. Então, a mãe que eu sou para a Rebeca, que tem 28 anos, vai fazer 28 anos daqui a pouco, eu não sou a mesma mãe para a Sara nem para a Clara, porque eu sou uma mãe específica para cada uma, para cada uma delas, dentro daquilo que elas mostram para mim que é o que elas precisam. Quando elas ficam doentes, ou quando elas estão tristes, eu tenho filhas adultas já enfrentando a vida e com todas as propostas de transpor obstáculos que elas vivem, isso para mim é mais sofrido do que é para elas. A gente curte isso, né? Mas eu acho que eu destacaria três momentos singulares que foi o do nascimento delas, né? Rebeca nasceu no dia 10 de maio de 96 e foi o meu primeiro dia das mães no hospital. Ela nasceu numa sexta. O dia das mães, obviamente, foi no domingo e eu ainda estava lá com ela. E foi o meu primeiro dia das mães, né? Eu não tinha ideia do que me esperava pela vida, mas foi, acho que, o dia mais feliz da minha vida de poder experimentar essa criaturinha pitiquinha que eu não sabia o que ia dar, né? Como que eu ia fazer que ela sobrevivesse tanto tempo? Uma grande questão. Depois foi a Sarah, com 28, nasceu no dia 9 de setembro de 98. Uma experiência memorável. Ela nasceu antes, nasceu com algumas particularidades, alguns cuidados. E aí, por último, a minha última filha, a Clara, que nasceu no dia 9 de maio, também de maio, de 2016. E foi, assim, a minha grande experiência, onde eu sabia que eu ia experimentar tudo por último, né? Tudo a última vez. Eu ia ter filho pela última vez, eu ia amamentar pela última vez, eu ia cuidar de um bebê meu pela última vez. Então, eu curti e curto hoje o máximo que eu posso, porque ela realmente é. Eu vou pela ordem de prioridades. Então, se tiver alguma coisa que eu consiga não fazer neste momento, eu deixo pra daqui a pouco, mas a minha prioridade, sem dúvida nenhuma, é cuidar do bem-estar, principalmente da Clara, que é pequenininha. Garantir que ela esteja bem, que ela esteja segura, saudável e alimentada, e com atenção e carinho, obviamente, né? E aí, então, eu saio tranquila pra fazer tudo o que eu preciso fazer. Tanto me cuidar como pessoa, cuidar da minha saúde também, e me sentir disposta pra fazer tudo o que eu tenho pra fazer, porque o meu dia é longo. De ouvir a própria vozinha interior, à medida do que a gente é capaz de ouvir o que ele tá dizendo, o que ele tá chorando, o que aquele choro pode significar, e esquecer as vozes, que tem muitas, até, e ouvir a dela, ouvir a do bebê, ouvir aquilo que tá sendo construído junto, Ai, é difícil essa pergunta, porque a minha mãe é a pessoa que eu mais admiro no mundo. Ela é... Eu vou até me emocionar, eu acho. É... Ela... Enfim, eu olho pra ela pra tudo. Nós somos melhores amigas. Ela... Sempre que acontece qualquer coisa, ela sempre tem alguma coisa pra me falar, ela sempre tem alguma coisa pra me confortar. E mais do que isso, ela tem o colo dela, que sempre tá pra gente. E... Eu acho que o que eu mais admiro na minha mãe é... É a força que ela tem. Ela sempre teve muita força. Tudo que a gente passou na nossa vida, a minha mãe, ela tem... O que ela tem de único é... É a perspectiva dela sobre a vida. É a perspectiva dela sobre as pessoas que estão ao redor dela. E como ela sempre consegue ver o lado bom de todas as coisas... O meu nome é Clara. Ah, meu Deus, minha filha. É... Eu tenho sete anos. É um do dia que a gente foi viajando. Mãe, eu te amo muito e eu amo você. É... Mãe, feliz dia das mães. Espero que essa mensagem possa te fazer muito feliz. Já é a minha mãe? Risada. A risada dela é... Linda. Gente do céu! Tô desidratada. Gostou? Meu Deus, meu Deus! Ah, Zé Maria, que coisa mais linda. que presente. Nossa! Que lindo, que lindo. Ai!